Estamos aqui de novo. Não vou dizer que esse é o Lendo Comentários e Exponendo Perguntas, porque hoje não vai ser bem o Lendo Comentários e Exponendo Perguntas. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, o último vídeo lá, que é do lançamento da guitarra, mas, cara, o que eu posso dizer para agradecer vocês? Tiveram um carinho absurdo, meu, sem brincadeira. Até agora foram 12 mil visualizações, o vídeo saiu na sexta, e teve, eu não lembro o número de comentários, mas eu li absolutamente todos, separei alguns para o domingo que vem, que eu vou ler, porque o carinho de vocês foi uma coisa que me comoveu mesmo, foi uma coisa muito legal. Foi punk, assim, foi emocionante, cara. Ler algumas declarações de algumas pessoas, o quanto que é importante o meu trabalho para algumas pessoas, e todo o apoio, o carinho, falando o que eu merecia e tal. Cara, eu tenho muito para dizer disso daí no outro domingo, tá? Eu acho que foi uma coisa que foi muito importante para mim, realmente. E muito importante, mais do que o carinho e os elogios, é muito importante saber que esse trabalho faz diferença na vida das pessoas. Então, isso é muito legal. Hoje, por que eu estou fazendo esse formato diferente? Porque essa semana, como vocês podem imaginar, foi o lançamento da guitarra, foi mundial. Então, assim, hoje, domingo, o Ola está fazendo, inclusive, vou deixar o link do vídeo que ele está pondo no ar agora. Ele vai apresentar a guitarra também no canal dele, que é uma coisa... Enfim, vou deixar aí no link da descrição e vou também deixar o link do MT, Esquadrinhos de Tecnologia, a qual eu fiz parte durante 15 anos, agora mudou, mudou de tamanho, eles separaram a sociedade e tal, mas eu vou tocar lá no dia 3... Dia 3? Sim, no dia 3 de agosto. Dia 1º de agosto é um show que já deu sold out. Muito obrigado a todos. Esse é outro carinho que, sim, espetacular. E dia 3, como muita gente não pôde comprar os ingressos, porque esgotou do dia 1º, que vai ser o show lá, com banda e tal, no dia 3 eu vou fazer um workshop. Então, é possível você se encontrar comigo lá no dia 3, na Escola de Música e Tecnologia. Vou deixar o link na descrição, parece que tem um WhatsApp também, que eu vou deixar aí, mas você precisa fazer a inscrição lá, eu acho que, eu não sei se é de graça, eu acho que é de graça, mas de verdade eu não sei. Essa semana foi uma loucura, porque eu tive mais dois ensaios, por dia do show, teve manutenção do equipamento que eu vou usar, enfim, teve uma série de coisas, mais o lançamento da guitarra, então eu fiquei extremamente ocupado essa semana. Então, conto com o entendimento de vocês, com a compreensão de vocês, porque hoje eu não vou ler perguntas e não vou fazer notícia. Tem dois verdades que estão lá fora prontos, mas com várias novidades aí, que eu estou com o lezo aqui no Brasil, né? A última semana, que foi o Dia Internacional do Rock, fui ver o Jairo do Troops of Doom, depois eu fui ver o Sinistra no Manifesto, vi o Edu Ardanou e foi maravilhoso, vou colocar aí também depois. Enfim, gente, por hoje vai ser isso aí. Eu vou deixar um playlist, que deve estar aparecendo aí em algum lugar, que são algumas das músicas que a gente vai tocar nos shows e no workshop. Então, se você quiser conhecer mais, ou se você tiver com saudade de ouvir, porque tem muita gente que conhece, muita gente que não conhece, enfim. Vou deixar aí e vou deixar o link da descrição. Eu vou deixar o link na descrição do workshop no dia 3. Outra coisa, dá um pulo lá. E vou deixar todos os links também de todos os vídeos que tiveram aí na internet sobre guitarra e notícias. Vou deixar tudo aí embaixo. Tem várias notícias, saiu na Guitar Load, saiu em um monte de lugares. Estou super feliz, super contente. E é isso aí, Kere. Eu acho que eu vou nessa, então. Vejo vocês durante essa semana com mais o Vigão Fire. A semana que vem com o Lendo Comentários completo. Dia 1º vejo todo mundo lá no show, quem foi. Ou dia 3 lá no workshop. Beijo, fui. A semana que vem com o Lendo Comentários completo.